Fortaleza fatura bolada milionária com venda de novos uniformes, né? Le Bleu, Le Bleu, chamem como quiser, é um sucesso. A torcida tricolor nunca decepciona. Além disso, DM do Leão vazio mostra ali um pouco do nosso preparo. Yuri Cesar, atacante, que vem se destacando nos últimos jogos, né? Vem fazendo boas atuações depois de um início meteórico, agora com atuações mais comedidas, porém boas, falou com a imprensa. Tudo isso você confere aqui no Giro BL. Salve, salve, nação tricolor, Dudu Damasceno na área para mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube nessa quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Eu trago aqui as principais notícias do nosso querido Tricolor de Aço para atualizar você aí. E eu peço em troca o quê? Aquele velho like, curtido, joinha para fortalecer o trabalho. É super importante, bicho. Extremamente importante. Rapidinho tu faz isso, cara. No instante. Curte o vídeo. Se inscreve no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito. E manifesta a tua opinião lá nos comentários, tá? Também quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball. O melhor aplicativo sobre futebol para você ter aí. Isso mesmo, na tela do seu celular. E não importa se é Android, se é iOS, se é o mais novo ou se é um celular mais antiguinho. Não tem importância, tá? O OneFootball roda em todos. Trazendo as principais notícias, vídeos, tabelas, estatísticas e muito mais, tá? Você baixa pelo link que está aqui na descrição, tá? Tem um link. OneFootball é um parceiro nosso de longas datas, né? Quase dois anos aí de parceria. Você coloca o Fortaleza como seu clube de coração e vai receber uma notificação nas telas do seu celular a cada notícia nova, tá? As notícias que você está vendo aqui agora, OneFootball chega primeiro para você. Além disso, nessa temporada 2020 e 2021, jogos do Campeonato Alemão, jogos da Bundesliga. Mas vamos lá falar das notícias agora. A primeira, né? Estou aqui com o meu caderninho de anotações para não me perder, mas vamos lá. A primeira notícia é que o Fortaleza fatura bolada, milionária, com vendas do novo terceiro uniforme, né? Esse aqui, que é a camisa do Felipe Alves, né? O Iceman. E a Leblé, 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 eu não sei falar francês, né? Leblé, pra mim é Leblé. O Fortaleza faturou ali cerca de um milhão e meio de reais. E vale lembrar que as camisas foram lançadas no dia do aniversário do Fortaleza de 102 anos, né? Dia 18 de outubro, no domingo retrasado, mais ou menos isso, né? Se hoje é 29, 11 dias atrás, tá, cara? Menos de duas semanas e o Fortaleza consegue faturar essa bolada, tá? Foram aproximadamente vendidas 6.500 camisas. Mesmo num período difícil, né? De pandemia e tudo mais, a grana um pouco mais apertada pra muita gente, a torcida tricolor comparece em peso, né? E compra. Porque além disso, foram duas camisas espetaculares, né? Duas camisas lindas, lindas. Tanto essa de goleiro como a de linha, que eu já trouxe aqui pra vocês em alguns outros vídeos, tá? Camisas lindíssimas que rendem grana pro Fortaleza. Isso também é um reflexo da marca própria da Leão 1918, onde o Fortaleza, que desenha seus próprios uniformes, que fabrica, né? Contrata ele a bom macho, mas é o Fortaleza que cuida de toda a operação e faz toda a logística pra distribuição. Então fica uma fatia bem maior pro nosso tricolor. Imagine aí, vamos lá. Muita gente fala das gigantes, né? Nike, Adidas. Imagina se fosse de uma Nike ou de uma Adidas. Qual seria o percentual que iria pro Fortaleza? Te garanto que não seria nem 10% disso aí. Mas, vida que segue. Você já garantiu a sua Leblê? Sim ou não? Você pretende comprar? Diz lá nos comentários. Quero saber a tua opinião, tá? Quero saber se você comprou, se você não comprou, se você gostou, se você não gostou. Vamos pra segunda notícia, que é que hoje, 29 de outubro, teremos Clássico Rei. Isso mesmo. Hoje é dia de Clássico Rei, meus amiguinhos. Não é com o time principal, é no Brasileirão de Aspirantes, né? O time de Aspirantes, o time Sub-23 do Fortaleza, enfrenta o maior rival às 15h, tá? Transmissão no Maicuji da CBF TV. A chance da gente ver os garotos, né? Que empataram as duas primeiras partidas por essa competição, né? O Sub-23 do Ceará vai ter o reforço do Klaus e do Martã, que fazem parte da equipe profissional. Já no Fortaleza, não, a nossa molecada mesmo. Vamos assistir aí pra ver o que dá hoje, né? Dia 29, 15h. 15h. O bom programa pra você assistir aí, se liga no Maicuji da CBF TV, beleza? Você vai assistir? Qual o teu palpite pro Clássico Rei do Sub-23? Diz lá nos comentários, tá? Nosso DM está vazio, DM Tricolor está vazio depois de um bom protocolo, né? Tem uma entrevista muito bacana no Povo, do nosso médico, do nosso chefe médico, falando dos protocolos, né? Bem bacana. Eu faço convite pra você assistir, assistir não, né? Ler lá na íntegra. Mas é muito bacana perceber que hoje estamos erados no nosso departamento médico, né? O Quinteiro já saiu, o Quinteiro está à disposição, pode jogar contra o Fluminense. Fica a critério do técnico Rogério Senna, saber se vai ser utilizado ou não, né? Mas enfim, vai de trabalho, né? E ressalta também a necessidade do Rodízio, né? O Senna roda muito o nosso elenco, né? A gente não sabe quem é um lateral direito titular, a gente não sabe quem é um lateral esquerdo titular, a gente não sabe qual a dupla de zaga titular. A gente tem alguns titulares, isso é óbvio. Mas o time todo, o Senna vai mudando dia após dia, tá? DM tricolor zerado, sem ninguém lá pra se recuperar, tá? E pra finalizar, o nosso moleque liso, Yuri César, falou com a imprensa, né? Falou com os jornalistas, né? Os jornalistas mandam perguntas pro grupo da assessoria de imprensa do Fortaleza, que repassa pro jogador, tá? O nosso moleque liso, que teve início meteórico, né? Fazendo ali cinco gols em pouquíssimos jogos, né? Emprestado pelo Flamengo, tem um valor de multa altíssimo, vem jogando bem nas últimas partidas, jogando mais centralizado, ao lado do David, né? Entrou muito bem contra o São Paulo, deu assistência pro primeiro gol do Fortaleza e tá em busca aí de uma vaga no time titular, né? Quem sabe entrar no lugar de um Romarinho, né? Que não vem tão bem e vem jogando seguidamente. Talvez seria bom deixar o Romarinho descansando e colocar, quem sabe, o Yuri César, tá? Mas ele falou com a imprensa, eu faço convite pra você assistir na íntegra. Se você chegou até o final desse giro de notícias, né? Eu lembro, ainda tem a coletiva pra você assistir. Mas comenta, o moleque é liso. Comenta isso, o moleque é liso, que eu vou saber que você. Só quem vai comentar isso, eu vou saber que chegou até o final desse vídeo, eu vou saber que é um inscrito fiel, tá? Curte o vídeo, se inscreve, compartilha, um abraço. Se liga aí, na palavra do Yuri César. Coletiva com o atacante Yuri César. Primeira pergunta, do Abelizu Lima, da Rádio Assunção. Oi, Yuri, qual a avaliação que você faz do seu desempenho aqui no Fortaleza? E se está dentro do esperado ou está faltando algo? Não, acho que eu tô muito bem. Aproveitei todas as oportunidades que eu tive. Fui muito bem nelas. Então, acho que eu me sinto muito confortável aqui, trabalhando, sempre firme e concentrado pra fazer o meu melhor. E eu acho que eu tô muito preparado, sim. O Jorge Telmo, da Rádio Metropolitana, de promulgar na tarde, tripulou. Como é que foi a sensação, já de ser bicampeão cearense? E em relação à Copa do Brasil, como é que ficou a cabeça de você em relação a esse passe-facete? Ah, acho que foi muito tranquilo. É duro, né? Sair do jeito que foi. A gente ter lutado até o final. Conseguido levar pros pênaltis ali, mas a gente não conseguiu, infelizmente. Mas acho que deu pra dar uma aliviada pelo título que a gente ganhou. Mais um título no ano. E pra mim, muito especial, né? Ser campeão estadual duas vezes. Tão novo e tendo essa marca. Então, fico muito feliz disso. E agora é focar no brasileiro e fazer um grande campeonato. O Charles Gaspada, Especio FM, Uri, as atenções voltam para o Brasileirão. É um jogo importante contra um aniversário que também tem uma disputa com o Fortaleza, que é o Fluminense. Como é que dá? E como é que pode ser essa preparação até chegar o jogo contra o Fluminense no sábado? Ah, acho que a gente tem que encarar como sempre foi todas até agora. Mas é um jogo importante, valendo vaga lá em cima, lá em cima, a parte de cima da tabela. Então, fazer um grande trabalho essa semana, trabalhar concentrado pra poder fazer um grande jogo no final de semana. O Ricardo Tavares, ele é da Portal Futebol Cearense. O senhor e vocês passaram por uma louca sequência de jogos decisivos e desgastantes. Agora terão semanas livres para treinos e também tiveram um momento de folga, onde alguns jogadores aproveitaram pra viajar e ficar com a família. Qual é a importância desse momento de um pouco mais de descanso para os jogadores? Ah, é muito importante, né? Acho que a nossa cabeça fica muito voltada aqui no clube. E quando a gente tem um momento pra gente de folga, é muito importante pra aproveitar com a família, os filhos, quem tem. Então, é muito importante esvaziar a cabeça e tirar um pouco. Até porque foi um final de semana duro pra nós. Então, acho que foi muito tranquilo isso. Acho que todo mundo aproveitou da melhor maneira possível. Então, como eu falei, é virar a chave agora. Focar no que a gente tem que focar que é o brasileiro e fazer um grande campeonato. O Jorge Bruno, do Portal de Esportes, Show de Esportes. Agora o momento é campeonato brasileiro próximo aniversário de vocês. Está muito bem na competição no G4. Gostaria de saber quais as características que você destacaria do Fluminense. É um time que tem boa marcação ali. Além de quatro deles, defensivo é muito boa. Tem um ataque muito rápido. com o Marcos Paulo ali, quando entra. É um jovem também que vem muito bem, habilidoso. Então, bola parada também, que tem o Nenê que bate muito bem. Então, como eu falei, é focar aqui no trabalho. ver o que o Rogério vai pedir para a gente, as estratégias de jogo para poder sair com a vitória. O Roberto Adriano, da Rádio Meio Norte, Yuri, após uma sequência de jogos decisivos e desgastantes, depois de um descanso, o elenco teclou voltas lá suas atenções para a Série A. Você tem entrado geralmente em todas as partidas. Você já se sente um jogador titular? Acho que o Rogério deixa bem claro que não tem jogador titular com ele. Então, acho que eu tenho que trabalhar, como sempre fiz, trabalhar firme, que toda hora, todo jogo pode precisar de mim, como vem precisando. Então, se eu tiver que entrar titular, eu vou dar o meu melhor e quando eu entro no decorrer da partida, eu tenho que dar o meu melhor também. E não está sendo diferente. Então, eu estou preparado para o que tiver que acontecer, se eu começar jogando ou não. E eu fico muito feliz com essas oportunidades. O Anderson Azevedo do futebolês, com foco agora apenas no brasileiro, é possível, na sua opinião, entregar mais do que vem sendo dado ou esse tempo é necessário para o descanso e a manutenção dessa boa campanha? Tem que entregar, até porque a gente só tem agora o brasileiro para poder focar. Vai ser semana muito boa de trabalho, com o tempo para poder treinar, fazer algumas estratégias para a partida. Então, como eu falei, é focar no brasileiro, fazer o nosso melhor para, se Deus quiser, conseguir um bom resultado lá na frente. Para finalizar, o Ivan Bezerra da Rádio Meires Mares hoje você vem fazendo uma dupla com o David que tem dado grandes resultados, principalmente com o jogo contra o São Paulo. O que é que pode projetar dessa relação e desse entrosamento com o David em campo? O David é muito meu amigo, não só dentro de campo, mas fora de campo. A gente conversa bastante. Então, como você falou, vem dando resultado e a gente consegue manter isso e graças a Deus está dando muito certo e espero que aconteça muito mais vezes. A gente vai dar muito mais. A gente vai dar muito mais.